E aí gente Esse é o Feliz Natal do meu Tem Farinha aí tá Deixando um abraço a todos aqui Desejando um Feliz Natal a todos os meus seguidores Daqui, do Kawai TikTok Do Estragã, do Youtube Do Facebook Um abraço aí de Luizinho Tico Tico Da natureza porque hoje eu não vou pro mato Pra falar a verdade, porque cheguei de serviço ainda agora Tá, tô cansado, tô com uma dor de cabeça Aqui, um pouquinho de dor de cabeça Deixando aqui também Um Feliz Natal do meu gatão Esse é o meu gatão Esse é o meu gatão Esse é o cabra safada Tá, isso aqui foi o que eu criei de novo Foi o que eu criei de novo Aquele que tem Farinha meu ali Ele é o meu xodó É ele Afinal, meus passarinhos É o meu xodó Tá, mas ele Chama atenção de todo mundo Que de longe o povo escuta É o povo aqui direto Quanto é esse passo Quanto é que é Não vendo, não troco Não empresto, nem dou Esse daqui é o xodó da minha casa Tá Muito obrigado a todos Feliz Feliz Natal a todo mundo Feliz Natal a todo mundo Um abraço Tem luzinho Tico, tico da natureza Amanhã Se Deus quiser Eu vou fazer uns vídeos daquele Amanhã, tá Deixando um abraço aqui E vamos em frente Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal